Bom galera, beleza? Bom dia! Tô aí, ó, no canal da minha mulher. A gente tá... Primeiro dia, nós vamos pegar café hoje. Tão saindo agora, realmente o sai mais escuro, gente, mas tô saindo agora porque... É... Pra saber o local, né? Como é que é, né amor? Isso aí. Depois que a gente souber tudo certinho pra levar, arrumar os trens. Tô até sem garrafa, galera, de... Tô levando um litro. Minha mulher vai arrumar uma garrafa pra mim agora. Tô levando um litro escartado, de água gelada, de pão gelada. Depois eu vou levar pra ele, que é pertinho. É pertinho, galera, ali atrás, ali. Aí a gente vai tá levando. Galera, você que pega café, vocês tem que saber disso daqui, cara. É a melhor coisa do mundo pra tirar folha, ó. A mulher que fez pra mim aqui. R$60,00 a gente pagou, né amor? Isso. R$60,00, galera, pra tirar folha, ó. Você pega o café, bota aqui dentro. Aqui, galera. Botou aqui dentro, aqui, ó. Aí. Colocou aqui dentro. Aqui eu tenho que regular, hein, galera. Aí, ó. Colocou aqui, pegou o café. Você vem aqui, tirou. A folha. Balançou. E jogou fora. Jogou fora. Ó, que maravilha. É o separador de folha, né amor? Separador de folha. Isso aí, gente. Aí, aqui, ó. A gente vai regular. Até regular agora, né amor? Isso aí. Isso aí. Como é pertinho, gente, depois, como não tem garrafa, eu vou levar a garrafa pra ele. E vou levar. Ele ficou muito curto. Lembrando, galera, eu peguei café já há muito tempo. Não tem... Eu tô fora de forma, né? Dá pra pegar uns três sacos, né? Minha mulher vai filmar lá também com a gente. Depois, quando ela for levar o coiso pra mim, ela vai filmar lá. Deu não, né amor? Hã? Deu não aí? Não. Tem não. Tem que filmar direitinho. Ela vai levar pra mim, galera. Lá a água. Aí ela vai filmar lá. Um pouquinho. Imagina prigênix. Uns 20 sacos. Né, meu amor? Isso, amor. Minha mulher vai filmá-la também. A gente pegando lá pra vocês verem. Tá? Aí não vou ficar muito coisa não, né amor? Nós não vamos ficar... Vamos pegar do jeito que eu vou pegar o ritmo todo. Não vamos ficar apavorando de querer se matar pra pegar, pra mostrar porque tá no vídeo. Que a gente pega o tapete. Já peguei muito tapete, mas agora eu tô indo mais pra me ajudar aqui. Porque eu tô precisando. Agora deve ser o quê? Umas cinco horas da manhã. É, quase deu um quatro horas, gente. Eu tô saindo esse horário aqui, você tá vendo? Porque eu tô... É pertinho, né? E é o primeiro dia que eu tô indo. Então eu tô saindo pra chegar lá de dia. Mas eu quero chegar lá e começando a clarear. Pelo menos cinco da manhã. Às cinco e vinte mais ou menos eu tô lá. Pra já ajeitando e começando a pegar o café. Hoje é o primeiro dia. Deixa eu passar aqui, amor. Como é o primeiro dia? Aí, galera. Esse carro aí é do meu compadre. Ele prestou pra gente pegar um peixe, né amor? Isso aí. Aí a gente prestou. Já como eu tenho o peixe aqui. Tá no meu canal lá que vocês vão ver, amor. A gente queria ter terminado logo, né? Mas como não deu, né? A gente precisava colocar o peixe pra vender. Isso aí. E aí não tem jeito. Mas ó, tem água caindo, tem peixe lá. Essa mulher vai filmar hoje aí. No canal dela aí, ela pegando os peixes. Vou fazer um vídeo aqui, ajeitando aqui, mexendo. Entendeu? Ela mexendo, ela contando os peixinhos aí. Porque ela que vai ficar aqui. Como eu tô indo trabalhar com o peixe, pegar o café. Ela vai ficar aí, né amor? Isso aí. Vendendo o peixe aqui. Vendendo o peixe aqui, gente. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Aí, pessoal. Lá pra trás, no caso. Aí tá a minha casa. Eu vou pra lá agora. E só volto de noite. O pé em Deus. De noite a gente faz outro vídeo aí, a chegada. Pra vocês verem. Né, meu amor? Isso. E tamo junto, galera. Acompanha o vídeo aí. Deixa o like aí. Compartilha esse canal da minha mulher aí. Porque aqui vai ser nosso dia a dia. Seja o que Deus quiser. Um abraço pra todos. Tamo junto, gente. Valeu. Muito bom dia, minha gente. Hoje é segunda-feira. Pessoal, hoje, no comecinho desse vídeo, eu mostrei o meu marido saindo pra apanhar café. Isso aí, gente. Saindo pra apanhar café. Isso mesmo que vocês estão escutando. Eu fiquei na parte aqui das vendas dos alevinos. E fazendo o vídeo também, né? E ele foi apanhar café, né, gente? Porque como a gente tá parado no peixe, agora que a gente começou a vender alguma coisinha, né? Então, ele resolveu apanhar um café que pelo menos dá, né? Um lucro pra gente. E é isso aí, pessoal. Bom, ele saiu cedinho. É aqui pertinho de casa. Eu tô fazendo um almoço pra ele. Agora são oito horas da manhã, mais ou menos. Tô fazendo um almoço. Fui lá comprar uma marmitinha pra ele, porque a gente não tinha, né? Aí eu comprei uma marmitinha e um bujãozinho de água. E daqui a pouco eu vou tá levando lá pra ele, tá? Porque ele não levou comida. Ele só levou mesmo a peneira e um litro de descartável mesmo de água. Aí eu fui lá comprar porque não tinha, né? Aí eu vou levar daqui a pouquinho lá. E, gente, o Gael, ele acordou caçando o pai dele. E é assim. Toda vez ele acorda. Pai, pai, pai. É desse jeito, gente. E eu falei com ele que o pai dele tava trabalhando. E ele ficou assim. Pai, pai. Tipo assim, perguntando, né? Mas aonde? Eu acho que ele tá pensando, né? Então, gente, daqui a pouquinho eu vou tá filmando pra vocês. Ah, e vou filmar ele lá também, tá? Apoiando café pra ver como é que ele é bom, gente. Vamos ver se ele é bom. Vocês comentam aí no comentário, tá bom, pessoal? Vou terminar de fazer a comida dele ali. E já, já volto pra vocês, tá bom? Hoje o tempo tá assim, né? Mais ou menos. Já choveu hoje, tá? Chuviscou, né? Tava friozinho agora. Ainda bem, né? Porque já pensou se tivesse aquele calor, Aquele sol de rachar. É desse jeito. Então, tá bom, pessoal. Daqui a pouquinho eu tô voltando. Vou mostrar pra vocês A gente indo lá pra entregar a marmita dele. É isso aí, pessoal. Então, segue a gente aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartilha com todo mundo o nosso vídeo. E se inscreve no nosso canal, gente. Tem muita gente que não é inscrito no canal, hein? Então, é isso aí, pessoal. Olha, gente, o café como é que tá aqui. Tá bonito, hein? Eu não sei põe a café, não, mas... Vamos caçar o papai? Você quer água? Papai tá por aqui afora. Grita aí. Olha lá, ele ali! Olha ali, gente! Peraí, peraí! Onde é, Odeco? Olha! Quem chegou? Opa! Peraí! Cadê, cadê? Ali, quem tá ali! Vai de barco, papai? Alô, pessoal! Vem pra cá, Gaia! Vai ajudar o papai? Ei! Você tá indo aonde, Gaia? Vai dar café com o papai. Ele vai pegar café com o papai. Eu tô com saudade do meu pai, irmão. Só tá você aí, amor? Não, tô com um monte de gente pra lá. Ah! Olha o que o papai tá fazendo! E aí? Tá conseguindo, amor? Tá ganhando um cafézinho, né? Precisa de água? Vai ser mais tarde. Aham. Já dá quase dois sacos, né? É? É. Hum, pertinho de casa. Eu passei por cima. Aí eu topei a Margarida ali. A Margarida falou assim... Não, mais cedo, né? Que eu fui lá na Carol. Aí o... Olha o cacho aqui. Aí o homem falou assim... O prédio tá ali ponhando café. Tá que nem um doido ali. Eu falei... Tá onde ele? Ele falou... Não, tá na beirinha aqui. Aí eu falei... Ah, é bom que eu não preciso passar por lá. Eu passo por cima. Olha lá, gente. Olha o cupinzeiro. Aham. Olha lá o cupinzeiro. Nossa, o Deus. Olha o ganho aí, amor. Tá aqui. E aí, meu filho? Vem dar um abraço, pai. Gente, olha isso. E aí, amor? Como é que tá esse negócio aí de tirar a folha? Tá aqui, amor. E aí, meu filho? Dá um abraço. É? Tirar, amor. Deixa eu ir pra lá. Vem, filho. Vem. Olha aqui, gente. O negócio de tirar a folha. Peraí. Mãe, acu. 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 Mãe. Acu. Tira, né? Separa. Ah, cai só a folha, gente. Olha aqui, ó. Mãe. Tira só um pouquinho aqui, né? Legal. Legal. Acu. Tira rápido. Mãe. Acu. Tira, filho. Isso aí. Mãe. Oi. Acu. Tira, filho. Cora, filho. Cora, filho. Bater no ranguito É, porque hoje eu vou até seis e meia Eita, trem, ó Vamos, pessoal Olha o meu neném comendo com o papai É isso aí Gael, o que você trouxe aí pro papai? O papai já tomou uma aguinha, ó Gael O que você trouxe? Botina Botina Porque ele tava usando, gente, a chuteira dele Que a gente não tinha botina, né? Eu tive que ir lá comprar uma botina pra ele Porque, olha só Já começou a machucar Aí, ficou roxa a unha Ixi, Maria, vai cair a unha, amor Aqui também, ó Nossa, amor Vou pegar uma botina aqui Eu esqueci só de trazer a meia, né? Mas Novinha, gente, ó É Não tem jeito Tem jeito e tem que comprar Comprar não Eu tô fiado, mas eu vou pagar Eu pagou Você que você pagou? Eu paguei, amor Peguei logo Porque O filé, amor É, dona É Podia ter trago a meia Olha lá, filha Fala aí, Lau Fala aí, filho Fala aí E, amor? Não, amor Eu que tô Meu dedo tá machucado Cabe certinho Cabe, né? Papai E outra coisa O bom é ter meia Meia, né? Depois eu lá limpo ela Aí amanhã você traz meia O barrinho tá deixando, amor Gente Vou dar uma paradinha aqui Pra me ajudar ele Vou colocar aqui O barrinho tá deixando E aí? Cansei mais do que pegar café, gente Minha nossa aí Ficou legal, gente Isso aí Filma aí, filho Filma aí Beleza, meu filho Ficou filmando? Aí, ó Ficou legal, filho? Ficou legal, filho? Deixa o like aí, gente Pois é, gente Aí, ó Minha mulher vai embora agora, gente É, que eu tenho que atender lá Falida Isso aí Pra meu amigo Fala Cleiton Aquadoce Psicultura Bora pra Lida, gente E você tá com a... Ah, tô com a camisa dele É Ele vai falar assim O prédio tá ponhando café Com a minha camisa Que sacanagem, bicho Ai, gente Pois é, amor Eu vou ir, tá? Tá bom, meu amor Pode ir Obrigado Dá um beijinho no pai Café, meu amor Café pra levar Que eu não beijinho Você não vai beber café, não, paixão? Nós vamos comer depois ali Comer e tá bom, já Você que sabe Dá um beijinho no papai, filho Dá um beijinho no papai, filho Beijinho no papai Dá um beijinho que você vai embora Agora vai ficar pegando café Na boca não pode não Porque você Você, olha aqui Você é macho No nariz No nariz Beijinho no nariz Vai, dá um beijinho Na boca não pode não Você é macho No nariz No nariz de papai Tá bom, tá bom Obrigado, filho Dá um abraço agora Dá um abraço Beijinho no nariz Beijinho no nariz Não quer, papai Não quer Então vamos lá, gente Vai com Deus Beijinho no nariz